Olá gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. Hoje eu tô aqui no Sens Club, aqui em São Paulo, e a gente veio procurar alguns produtos diferentes pra nossa lave-seca e também pra nossa máquina de lavar. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem de novidade aqui no Sens Club. E a gente também agora, hoje ainda, nesse mesmo vídeo, a gente vai conhecer o supermercado Big. O Big, pra quem não sabe, comprou a rede toda do Walmart. E todo o Walmart daqui de São Paulo fechou e virou Big. E a gente vai dar uma passada lá também, pra ver o que a gente encontra de novidade pra lave-seca e também pra máquina de lavar louças, tá bom? Então, bora pro vídeo. Ó gente, eu já tô aqui na sessão de sabão. Tem esse sabão aqui, ó. O Omo Máquinas Frontal. Ele é desenvolvido, né, ou melhor, recomendado pela Samsung, de R$29,00 por R$27,48. E ele é um sabão específico pra máquinas como essa, tá vendo? Com abertura frontal. Eu nunca usei esse sabão aqui da Omo. Eu vou levar pra gente experimentar. Outro sabão aqui também, gente, que eu achei super interessante, que é esse aqui, ó. Tabletim Ultra. Lava-roupas em pastilhas. Vocês já lavaram roupa em pastilhas, gente? Ou ainda não. Então eu vou comprar, ó. Ele tá saindo R$18,00. R$18,98. Vem com 30 pastilhas. Aí eu vou experimentar esse sabão lá em casa e aí eu mostro pra vocês. Vou levar ele também. Já esse amaciante, gente, eu não achei nenhuma novidade, não. Eu já utilizei esse amaciante aqui da Member Marks, que é da própria marca, né, da rede. Mas ele não é muito bom. Comfort tem bastante, né, bastante... Bastante produto da Comfort. Tá saindo R$25,00, ó. Um da Comfort de um litro e meio. Mas esses produtos aqui eu já conheço. Não tem nada de novidade, não. Aqui, gente, muita gente tava me perguntando sobre as folhinhas de secagem, né. A gente já tem vídeo aqui no canal falando de folhinhas de secagem. Tem aqui só da marca da Downy. Eu sempre comprava da marca do Santos Club mesmo, mas não tá vindo mais. E tá muito caro, ó. Uma caixinha com 105, tá saindo R$42,00. Tá muito caro. Agora a gente vai lá dar uma olhada. O que que tem de novidade pra máquina de lavar louça? Aqui é a seção de... Pra produtos de máquina de lavar louças. Mas eu também não tô vendo nenhuma novidade, não, ó. Tem produtos da Finish. Tem esse Infinity Quantum, que é muito caro. Tá saindo R$74,90. Eu já levei uma vez. Usei, é muito bom, mas eu não vou levar dessa vez. E eu vi um produto aqui, ó. Que chama Dix. Que é um Masher. Acho que é Washer. Ah, Washer. Ele é também de pastiga. Ele também é da Member Marks. E vem R$48,00. Rende R$48,00 lavagens. E ele tá saindo R$29,90. R$29,99. O preço tá muito bom. Aí eu vou levar esse produto aqui pra gente testar na nossa máquina de lavar louças. Tem também o Cascade. Mas o Cascade tá saindo R$59,98. Só que ele vem com... Ele vem com R$21,00, ó. R$29,99. R$29,99. Então a gente vai levar por R$29,99. Esse que vem com R$48,00. Pra produtos de lava louças e de lavar roupa, eu tô meio desanimado aqui no Suns Club, sabe? Eu não achei muita coisa, não. Se vocês têm dúvidas ainda sobre o Suns Club, como é aqui o Suns Club, como funciona pra você ter o cartão, você pode dar uma olhada aqui no YouTube. A gente tem um vídeo completo sobre o Suns Club. A gente filmou, fez compra aqui. A gente mostrou a loja toda. Então segue aí a gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Bom, aqui no Suns Club eu já mostrei o que a gente comprou. Agora a gente vai lá pro supermercado Big pra dar uma olhada se também tem alguma novidade, tá? E aí chegando em casa eu mostro tudo pra vocês também. Então vamos lá pro Big. Ah, gente. Antes, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui no Suns Club já começou também a eles colocarem as decorações, né? A vender as decorações de Natal. Quando eu estiver mais próximo de dezembro, eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês o que tem de novidade de árvore de Natal, de bolinhas, de pisca-pisca. Aí eu venho aqui no Suns Club pra mostrar pra vocês, tá bom? Então agora a gente vai lá passar as nossas compras. Bom, gente, a gente já tá saindo aqui do Suns Club. Ó, não comprei quase nada. Comprei uns produtos que eu mostrei pra vocês e também comprei um salgadinho e um suco de laranja. Eu não mostrei pra vocês porque não é um tweet do vídeo, mas chegando lá em casa eu mostro tudo, tá? Agora a gente vai lá no supermercado Big pra ver também se a gente encontra alguma novidade pra máquina de lavar roupa e louça, tá? Aí, gente, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha comprado umas coisinhas pra poder comer aqui no Suns Club? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu comprei essa batatinha chips aqui, que é da marca do Suns Club mesmo, né? Paguei três dessa daqui, gente, desse salgadinho aqui, são batatinhas, né? Tá meio escuro porque eu tô dentro do carro, tá, gente? Paguei 20 reais nas três juntas, tá? Aí eu comprei pra ir comendo aqui dentro do carro até a gente chegar lá no Big, que fica logo aqui em frente, é pertinho. E comprei também esse suco do bem. Vocês já tomaram, gente, esse suco do bem? O que vocês acham? Ele é bem gostoso, né? Diz que é 100% suco. Paguei R$9,90, gente, nesse suco aqui de um litro. Geralmente ele custa R$12,15, cheguei a ver já até por R$20. E esse daqui é suco misto de laranja com mamão e nada mais. E aí eu vou tomando até a gente chegar lá no Big. Gente, o supermercado do Big, ele é bem grandão. Eu não costumo fazer compra do mês aqui nele, até mesmo porque eu acho, né, esse supermercado é um pouco caro. Mas eu vim pra cá porque como ele era Walmart antes, então só mudou um nome, sabe? Então ele segue mais ou menos as mesmas diretrizes, né, do Walmart em questão de quantidade de produtos, de novidades. O que eles trazem também tem muito produto importado aqui no Big. Então eu acabei vindo aqui pra gente só dar uma olhada. Se vocês quiserem que eu venha aqui pra fazer uma compra do mês aqui no Big pra mostrar pra vocês se vale a pena comprar aqui ou não, deixa aí nos comentários que eu venho, tá? Essa loja aqui, ela é bem grandona porque ela vende alimentos, mas ela vende também, ó, como o Walmart antigamente. Ela vende roupas e vende também eletrodomésticos. Lá tem geladeiras, tem air fries, TVs, máquinas de lavar, tem bastante coisa aqui no supermercado Big. Vende coisas pra casa também, já tem uma seção bem grande de produtos pra Natal, árvores de Natal. Tem coisas pro seu pet também, mas o Groover não tá precisando de nada. Olha, ó, lá no fundo tem malas, se você tá precisando de mala pra viajar, aqui tem bastante modelinho de mala. Gente, eu não vou mostrar os preços pra vocês porque eu não tô fazendo compra do mês, tá? Eu só tô aqui pra comprar produto da lave-seca e também da máquina de lavar louças. Novidades, né? Novidades que tem aqui no mercado. Olha que legal, ó, já achei uma novidade aqui, ó. Confiari. Já compraram, gente? Amaciante concentrado, ó. Tem o clássico, floral e frutado. Olha que legal. E também é perfume prolongado. Tá custando R$12,99. Deixa eu ver se o cheiro dele é bom. Gente, ó, eu experimentei o cheirinho desse daqui. Ó, eu cheirei, né? Esse daqui, ele tem um cheiro meio de lavanda, sabe? Esse daqui é bem gostoso. Agora deixa eu ver esse daqui. Gente, eu tô filmando sozinho, então fica difícil filmar e cheirar pra vocês ao mesmo tempo. Mas peraí. Esse daqui eu achei meio fedidinho ele. Não é bem cheiroso, não. Mas, gente, tá R$12,99, um litro. Rende 50 lavagens. Eu vou levar um desse daqui pra experimentar. E aí eu mostro pra vocês lá em casa, a gente utilizando esse produto também. Aqui tem bastante produto da Comfort. Eu gosto bastante desse daqui. Quem segue a gente no canal sabe, ó. R$9,20. O Comfort. Tem vários tipos, ó, de Comfort. Mombiju Concentrado. Eu nunca utilizei. Vocês já usaram, gente, Mombiju Concentrado? Coloca aqui embaixo pra mim. Mas esses produtos aqui são todos conhecidos. Então a gente não vai levar. Ah, eu não tinha visto aqui, ó. Tem pequenininho também de 500ml por R$6,49 desse Confiare. Vamos ver se tem mais um amaciante de novidade. Ó, tem Downy. O Downy de 1,5 litro, gente, aqui tá saindo R$24,99. Coloca aí embaixo no comentário se tá caro, gente, esse Downy. E tem um Downy bem grandão, de 3 litros. Tá saindo R$57,99. Pra produtos de máquina de lavar, pelo menos na parte de amaciante, gente, não tô vendo mais nenhuma novidade, não. Eu vou levar só esse mesmo. Vamos ver pra máquina de lavar roupas, o que que tem na parte de sabão. Bom, aqui tem o Comfort. A gente já usou no canal, né? R$33,99. O Omo em pó, R$22,99. Muita gente me pergunta se usar sabão em pó em máquina de lavar, lave-seca, estraga. Não, gente, não estraga. Mas você tem que usar bem menos a quantidade, tá? Igual aqui no fabricante, ó. Aqui ele tá pedindo pra que você utilize... Cadê, gente? Ué, não tem mais indicação do fabricante. Ah, tá aqui, gente. Ó, desculpa. Tá aqui, ó. Use só meia xícara pra lavar uma máquina cheia. Se aqui tá pedindo pra vocês usarem meia xícara, em máquina de lave-seca, você vai usar metade da meia xícara, tá? Porque senão faz muita espuma e estraga a sua máquina de lave-seca. Aqui tem sabão do surf, a gente não vai levar. Esse daqui eu tô usando bastante lá em casa, vocês estão assistindo os vídeos da máquina. Ah, olha o que eu achei aqui. Confiare também, lava-roupas, sabão líquido. R$7,39. Só que esse daqui não é concentrado. E esse daqui, o que que é, gente? Nossa família. Roupas brancas e coloridas com branqueador óptico. Gente, será que é bom esse produto? Ó, R$7,39 e um litro. Bom, eu vou levar pra gente testar também. A gente já tá levando amaciante. Vamos levar também o sabão. Eu vou levar o ação total das ezimas e esse daqui. R$7,39 e tem um grandão também, ó. R$21,99 e três litros. Eu não vou levar o grandão, gente, porque se não for bom, né? Então, se você não me segue lá no Instagram, gente, me segue lá no Instagram. Que eu vou falar pra vocês se esse sabão é bom ou não. A gente vai lá pra produtos de máquina de lavar louças. Vamos ver o que a gente acha de novidade. Vamos ver se tem alguma novidade, né? Ih, gente, não tem não. Bom, ó. Aqui tem um Limpol. R$21,99. Eu já usei, mas eu não gosto muito pra máquina de lavar louças. Líquido secante. Finish Powerballs. Eu uso bastante, mas também não é algo que eu uso muito, não. Bom, pra produto de máquina de lavar louças, tá bem fraquinho, viu? Não vou levar nem o secante que eu tenho lá em casa. Bom, gente, como aqui no Big não tem muitas novidades pra máquina de lavar louças e a gente achou algumas coisas pra máquina de lavar roupa, Então eu só vou mostrar mais algumas imagens pra vocês aqui do Big, que se vocês não conhecem, eu acho que é uma loja legal pra vocês virem, conhecer, né? Deixa aqui no comentário se você quer. Olha, gente, tem até produto pra limpar a piscina, ó. Você que tem piscina em casa ou que quer comprar sua piscina, ó, também tem. Se vocês querem que eu venha aqui pra fazer compra do mês aqui, pra mostrar quanto que eu gastei numa compra do mês, deixa aí no comentário que eu venho pra vocês. Eu vim aqui, gente, antes quando era Walmart e posso falar pra vocês, só mudou o nome, porque até as gôndolas é muito parecido com o antigo Walmart, muito, muito parecido. Aqui também tem, olha, gente, você que gosta de vinho, o que tem aqui de vinhos de várias marcas. Aqui também tem uma seção bem grandona, ó, de carne. Nossa, bem legal, bem legal mesmo o Big, viu? Minha próxima compra do mês eu vou vir aqui pra eu mostrar pra vocês. Bom, vamos passar as coisas lá no caixa, aí eu vou lá pra casa pra mostrar pra vocês as novidades, ver direitinho o que desses produtos vai agregar, né, lá em casa. E eu vou mostrar também o preço pra vocês de quanto a gente pagou. Então, vamos passar no caixa. Nossa, gente, eu vou falar pra vocês, eu fiquei bem impressionado com o Big, fazia muito tempo que eu não vinha nesse supermercado, desde que virou Big, né, porque antes, como eu disse, eu vinha aqui quando era Walmart, mas tá bem legal. No final desse mês eu vou vir aqui fazer compras do mês, aí eu vou filmar pra vocês, a gente comprando tudo e quanto o preço ficou. E é isso, agora a gente já tá indo pra casa, chegando lá eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então bora pra casa. Bom, gente, ó, já separei aqui pra mostrar pra vocês, né, os produtos, eu tava dando uma lida também, só que antes eu quero dar um recadinho pra vocês. Como vocês sabem, a gente tá chegando aí na Black Friday, que é a última sexta-feira desse mês agora de novembro. Então pra você ainda que tá querendo comprar, não comprou ainda a sua lave-seca, a sua geladeira, algum utensílio doméstico, alguma coisa que você queira ir pra sua casa, que você tá pesquisando. Gente, não deixe de entrar lá no nosso site, que é o www.faciliteseudia.com.br loja. Porque assim, gente, o Facilite Seu Dia tem uma parceria com a Magazine Luiza, com a Magalu, e a gente entrega pro Brasil inteiro, tá? Não importa onde você tá, se você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em qualquer lugar que for, a gente faz a entrega pra você. E a novidade no nosso site com a parceria com a Magazine Luiza, que é a mais legal, gente, você comprando o seu produto lá no nosso site, você vai colocar o seu CEP. Quando você colocar o seu CEP, se tiver o produto que você tá comprando já disponível pra vocês, vai aparecer lá, retire rápido em até duas horas. Aí vai aparecer uma lista de endereços das lojas da Magazine Luiza, né, da Magalu, e você pode retirar o seu produto na hora. Isso mesmo, gente. Comprou, espera receber o e-mail, você vai lá e retira o seu produto na hora, tá? Não precisa mais ficar esperando dois, três, cinco, dez dias pra entregar o seu produto. Então, gente, fique esperto, hein? Tá chegando o Black Friday, já começou o esquenta da Magalu. Entra lá no nosso site, que tem muita promoção. Então, agora, vamos lá dar uma olhada nos produtos. Bom, gente, ó, deixa eu começar a mostrar esses produtos que a gente comprou lá no Big. Eu queria muito saber de vocês se vocês já compraram esse produto aqui, gente. Confiarem. É a primeira vez que eu comprei esse produto. Na verdade, é a primeira vez que eu vejo esse produto no mercado. E aqui tá falando, ó, com cápsulas de perfume. Eu tava sentindo o cheirinho dele. Ele tem mais ou menos o cheiro, assim, de rosa, sabe? É, o cheiro é bem gostoso. Eu não sei na roupa ainda, a gente vai dar uma olhada. Eu tava lendo aqui, aqui tá falando o seguinte, gente. Pra máquina de até oito quilos, no meu caso, é doze, né? Mas pra máquina de até oito quilos, você vai usar só meia tampinha. Eu tava vendo aqui, ele é bem ralinho, tá? Ele não é um produto... Por mais que ele seja concentrado, ele não é um produto muito grosso, sabe? Difícil de descer da lava e seca, sabe? Então, é um produto... Parece ser um produto bom. Um produto de qualidade. Então, esse daqui é o amaciante. E a gente comprou também da mesma linha, gente, ó. Rende até dez lavagens. Pra máquinas de até oito quilos, tá pedindo pra colocar uma tampinha. Então, no meu caso, como eu tenho uma máquina de doze, eu vou ter que colocar aí uma tampinha e meia. Pra roupas sujas com a máquina cheia. Esse daqui é o líquido com branqueador óptico, né? Ação total das enzimas. Então, deve ser mais pra roupas claras. E esse produto aqui, também é um lava-roupas, né? Só que é pra roupas brancas coloridas com branqueador óptico. Também deve ser pra roupas brancas, roupas coloridas. Ele também rende até dez lavagens pra máquina de até oito quilos. Esses três produtos aqui, gente, eu gastei lá no Big... Deixa eu ver se vai focar. R$27,00. E R$0,84, tá? Nesses três produtos aqui. Como esse aqui rende dez lavagens, então mais esse vinte. Esse daqui rende até cinquenta lavagens. Então, aqui, gente, eu tenho praticamente sabão pra um mês, tá? Pra poder lavar as roupas daqui de casa. E lá no Suns Club, gente, eu comprei esse daqui, ó. Esse novo sabão Homo pra máquinas frontais. Tá vendo? Agora a nossa máquina da Midea, o Lave Seca. E é recomendado pela Samsung. Aqui tá dizendo que ele evita vazamento. Por quê, gente? Muitas vezes eu recebo muita mensagem no Instagram e também aqui no YouTube falando assim... Leandra, minha máquina tá vazando água pela porta, tá vazando água pelo... Aonde coloca sabão, amaciante. Gente, se tá vazando água, assim, 99% de chance de você tá usando sabão errado, tá? Você tá usando muito sabão, principalmente sabão em pó. Essas máquinas Lave Seca tem que tomar cuidado com o sabão em pó, porque ele acaba fazendo muita espuma. E esse daqui é próprio pra esse tipo de máquina, porque ele vai evitar a quantidade de espumas na sua máquina. Só uma coisa que eu achei chata aqui... A Homo não coloca aqui, gente, até quantos quilos é a sua máquina. Aqui só fala assim, ó... Com apenas meia tampa, você lava uma máquina cheia e tem um número 2 aqui, bem pertinho do cheia. Então, significa o quê? Que tem aqui um asterisco, né? Mas eu procurei, li tudinho, aqui não fala de até quantos quilos tem que ser a sua máquina pra lavar com meia tampa. Como a minha máquina é grande de até 12 quilos, eu acredito que eu vou ter que colocar uma tampa inteira. Tem esse daqui também, ó... Que é um produto novo da Tablet In, que é Lava Roupas em Pastilha. Gente, vocês já viram isso? Lava Roupas em Pastilha? Aqui tá falando o seguinte, ó... Uma pastilha pra máquina de até 8 quilos, pra roupas leves. De 9 a 12 quilos, duas pastilhas. E, acima de 13 quilos até 16, duas pastilhas. E pra sujeira muito pesada, aqui tá falando duas pastilhas pra máquinas de até 8 quilos. Três pastilhas pra máquinas de 9 a 12 quilos, que é o meu caso. E de 3 a 4 pastilhas pra 13 a 16 quilos de máquina. Aqui tá falando que é 2 em 1, ó... Ativo de alvejantes seguros. Ele não tem perfume, pra roupas coloridas e brancas. E, assim, pra você usar, gente, é o seguinte, ó... Deixa eu abrir aqui o saquinho pra vocês. E pra usar, gente, ó... É bem simples. Vêm esses saquinhos, assim, ó... Individuais, tá vendo? Vem um monte. É pra 30 lavagens. E o sabão é em cápsula, tá vendo? Então, você vai retirar esse plastiquinho aqui e vai colocar esse produto diretamente lá dentro da sua máquina. Você não pode colocar dentro do dispenser, onde coloca sabão. Joga lá dentro da máquina, um, dois ou três, esse daqui, dependendo do tamanho da sua máquina. E deixa lá lavar. A gente vai fazer algumas experiências aqui. Eu vou trazer vídeos pra vocês pra gente ver esse produto aqui da Tablet N1. E uma coisa que a gente comprou também, que eu não tinha comprado ainda, é esse sabão aqui, gente. Que é sabão pra máquina de lavar louças. Ele é 3 em 1, ó... Detergente, brilhantador e secante. Dispensa o uso de secante. Ele tem oxigênio ativo. Ele vem com 48 cápsulas. Eu tava vendo aqui sobre as recomendações do fabricante. E aqui fala o seguinte, ó... Uma cápsula só é pra você usar em máquinas de até 8 serviços. E acima de 8 serviços, você vai usar 2 cápsulas. E aqui, gente, eu tava lendo também, tem uma sugestão do fabricante falando o seguinte, ó... Que ele serve também pra fazer a higienização da sua máquina. Aqui, recomenda fazer a higienização a cada 90 dias, a cada, pelo menos aí, né, 3 meses. E você vai usar 2 cápsulas. Você não vai colocar louças dentro da sua máquina. Você coloca 2 cápsulas dessa daqui. E aí, coloca ela pra funcionar a sua máquina. Ela vai higienizar, ela vai limpar todinha essa máquina. Deixa eu abrir o saquinho pra vocês verem também. Ó, gente, são cápsulas também, ó... Individuais, tá vendo? Que você vai colocar lá no dispenser da sua máquina de lavar louças. E é como eu disse, né... Uma dessa daqui é pra ter 8 serviços. E aí, como a minha tem 14 serviços, eu vou ter que colocar 2 dessa daqui, ó... Pra poder fazer a lavagem. Eu vou usar esse produto também, pra ver se é bom mesmo. E aí, eu volto aqui pra falar pra vocês se é bom ou não. Esses 3 produtos aqui, gente, eu gastei R$70,00 nesses 3 produtos aqui. E eu também tenho produto aqui pra mais de um mês. Eu gostei da compra, foi legal. Esses 2 produtos aqui até que tava bem barato lá no Suns Club. E esse daqui também vai ser uma novidade aqui pra casa. E a gente vai usar esses produtos aqui. Então é isso, gente. E aí, gostaram de eu levar vocês aí pra fazer essas compras de novidades aqui pra nossa lava e seca? E também pra nossa máquina de lavar louça? Eu gostei muito de compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Então, ó, deixa sua sugestão aqui, o que vocês querem mais de vídeos aqui pro nosso canal. Não deixa de se inscrever e também deixar o seu comentário e seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra vocês, até a próxima e tchau!